A primeira coisa que eu quero, irmão, é que você atente para um versículo bíblico escrito por Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 22. 1 Coríntios 14, 22, o apóstolo Paulo diz assim, De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Veja bem, irmão, não quer dizer que eu concorde quando Paulo diz que as línguas estranhas constituem um sinal, que as línguas estranhas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Eu não vejo língua estranha se transformar em sinal para incrédulo nenhum. Não é que eu concorde com isso. Porém, quando ele fala a segunda parte do verso bíblico, ele diz assim, Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Claro que existem vários tipos de profecias. São profecias que são dirigidas diretamente a pessoas incrédulas, que se, por acaso, naquele momento, se tornarem crédulas, crentes, elas vão usufruir do favor de Deus, daquilo que Deus está falando. Mas, de um modo geral, quando Paulo fala profecia, a palavra é cheia de profecia. Os sinais que Jesus deixou falando com os seus discípulos. As profecias do Antigo Testamento que vão se cumprir na era da igreja. Então, o que nós temos? Profecias que servem, sim, de sinais. E atenta para essa palavra, irmão, que eu aprendi isso cedo. A profecia não é determinista, se é assim que se pronuncia, mas a profecia é um sinal. Ou seja, se alguém disser uma profecia sobre a sua vida, a profecia não vai se cumprir sobre a sua vida. Ela é um sinal. Se a sua vida corresponder aos projetos de Deus, aquela profecia vai se cumprir. Mas, se a sua vida não corresponder aos designos de Deus, não importa o que Deus tenha dito, não vai acontecer. Porque ela é apenas um sinal de que você ou está no caminho certo, ou está no caminho errado. Como os jovens que já passaram por aqui. Não, Deus falou que tem uma grande obra na minha vida. Se Deus falou, está consumado, vai acontecer. E até hoje não aconteceu, já se passaram mais de dez anos. Porque Deus falou, falou, eu ponho a mão no fogo que Deus falou. Mas e a atitude da pessoa, o comportamento da pessoa? Quando Deus falou, vou te abençoar lá na frente, a pessoa estava trilhando de um jeito. Mas ela mudou. Então, a promessa, o sinal da profecia ficou para trás. Mas ela tem que voltar. Então, esse é um detalhe. Por que eu estou falando de profecia ser sinal? Porque sonho é profecia. Às vezes, nós vemos alguns irmãos que dizem assim, é... Olha, irmão, eu tenho um recado para você. Olha, Deus me mostrou isso, isso e isso. Mas como que Deus mostrou? Irmão, não interessa. Se alguém te diz que Deus mostrou, não vai interessar como Deus mostrou. Você vai para o teu canto e vai procurar saber se aquilo é verdade ou não. Porque alguns dizem assim, não, mas foi sonho ou foi visão? Faz diferença? Tem gente que pensa que uma visão é mais forte ou mais poderosa do que um sonho. Deus é um só. É Ele que dá o sonho. É Ele que dá a profecia. É Ele que dá a visão. Então, não interessa a forma como Deus fala. Interessa se é Deus que fala. José foi governador do Egito? Quem profetizou isso? A profecia foi os seus próprios sonhos, que lhe serviram de sinal. Quando José assumiu o cargo no Egito, ele entendeu tudo. Enquanto José ainda estava na prisão, até ali José não entendeu nada dos seus sonhos. Quando ele assumiu o cargo abaixo de Faraó lá no Egito, aí ele entendeu que verdadeiramente os seus sonhos eram um sinal. Ali ele descansou e entendeu que todo o caminho dele estava sendo traçado por Deus. Que era isso mesmo que Deus queria, que ele se transformasse num governador, lá em terra estranha e daquela maneira gloriosa que nós sabemos. Então, não importa se é sonho, se é visão, o que importa se é Deus. Então, só para confirmar. Sonho é profecia. Eu tenho aqui um sonho que me mandaram. Não tenho noção assim do tempo que me mandaram sonho. Aí diz, pastor, sonhei que minha mãe estava manifestada, a aparência era diferente, os olhos pareciam brilhar, eram claros, não se explicaram ao certo, mas eram diferentes. Minha mãe tinha uma aparência diferente, mas eu discernia que era ela. A parte do sonho que eu lembro é essa, que eu tinha autoridade sobre o demônio, pois ele estava sentado e aquilo que eu mandava ele fazer, isso ele fazia. Então, teve uma hora que eu desafiei ele, disse para ele me matar ou me tocar. Não lembro ao certo. E ele dizia, não dá, porque tem um triângulo te protegendo. Pastor, eu entendi que esse triângulo estaria tipificando a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois um triângulo tem três lados, e os três na numerologia bíblica, representa uma operação da trindade. Pastor, pode-se entender dessa forma? Parece que eu respondi a esse irmão, membro daqui da igreja, que é perfeita, exatamente. O que acontece, irmão? Eu estou usando esse sonho aqui, porque existe uma doutrina por aí, muito louca. Existem conceitos por aí muito loucos, mas o que Deus fala com cada um de nós na intimidade, até isso, destrói as falsas doutrinas que tem por aí. E é por isso que nós precisamos buscar intimidade. O que Deus fala conosco na intimidade, irmão, é muito forte, te sustenta por toda a eternidade. Então, o que acontece? O número três, Jesus falou assim, quem tem o Pai, tem o Filho, e quem tem o Filho, também tem aquele que o enviou. Então, aí Jesus falou assim, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. A Escritura, irmão, ela é repleta de momentos que ela nos ensina que, se você crer em Deus conforme, ou melhor, se você crer em Deus de uma forma que Ele aceita a sua fé, automaticamente, você tem não só o Pai, mas o Filho e o Espírito Santo. Lembra das doutrinas loucas que alguns criaram ao longo da história da Igreja e, principalmente, as Assembleias de Deus? Você tem o Espírito Santo? Hã? Como assim? Você fala a língua estranha? Ah, não, eu não falo a língua estranha. Ah, então, você não tem o Espírito Santo. Loucura! Loucura que, até hoje, até hoje, ainda é sustentada por Assembleias de Deus grandes, com milhares de membros. Loucura, irmão. Sabe o que é uma loucura? Loucura! Não! Quem tem o Filho tem o Pai e tem o Espírito. Você não pode ter o Espírito sem ter o Filho. Não pode ter o Filho sem ter o Pai. Não pode... Ou seja, isso aqui é indivisível. Você não consegue ter um dos três na sua vida sem que tenhas os três. Lembra que Paulo diz para alguns homens quando ele desce numa cidade, vocês receberam já o Espírito Santo quando creram? O que é que eles disseram? Nós nem ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Existe Espírito Santo? É? E eu afirmo, aposto a vida e aceito o desafio. Mesmo sem eles saberem que existia o Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo. Paulo, poxa, vamos orar para vocês receberem o Espírito Santo. Imagina! Quando Paulo começa ali a orar com eles, a manifestação do Espírito Santo é plena. E muita gente pensou, ah, eles receberam o Espírito Santo agora. Não, receberam não. Eles já estavam manifestando os talentos do Espírito Santo ali e eles já testemunhavam, já falavam de Cristo, já eram cristãos lá naquela terra onde Paulo chegou. Eles já tinham o Espírito Santo. Muita gente pensa que o Espírito Santo é manifesto de um momento da história para cá. Não, meu irmão. O Espírito Santo é manifesto desde o princípio. E os judeus sabiam muito bem disso quando lá em Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Espírito de Deus ali é Espírito Santo. Não é o Espírito do Pai ou o Pai em Espírito. Não, o Espírito de Deus ali é o Espírito Santo. Os judeus já tinham conhecimento do Espírito Santo há muito tempo. Há muito tempo. Então, só para que você entenda, na vida desse irmão em sonho era mostrado a divindade em forma de triângulo. O demônio dizia no sonho, não dá para eu ir contra você porque tem um triângulo te protegendo. Quem nos protege não é só o Espírito Santo, é o Pai e o Filho também. É impossível ter somente uma dessas personalidades na sua vida. Você obrigatoriamente vai ter os três na sua vida. eu estou falando isso porque mais para frente lendo a escritura, você que ainda não leu, não associou várias coisas, você, à medida que você for lendo, você vai entendendo cada vez mais dessas coisas. Eu tenho aqui um outro episódio, deixa eu ver se foi um sonho ou uma visão. Alguém me escreveu, acho que foi o irmão Rômulo, lá de Santa Catarina, ele escreveu assim, ouvindo novamente o culto do Natal dos Guerreiros, tive uma visão, vi algumas armaduras. Quando olhei a do pastor, foi incrível, o que vi parecia que não teria como adentrar nela, mas apesar de ser bem forte, o senhor tinha mobilidade. Olhei a do irmão Afonso, achei que seria a maior armadura dele, acho que porque via do pastor antes, mas na igreja eram poucos que tinham, aí via minha mão, tipo, o antebraço tinha uma proteção muito linda, nessa visão parece que eu conseguia comandá-la, olhar para onde eu queria, e agora tenho visões de olhos abertos, nunca pensei que isso ia acontecer comigo, a paz. O irmão Romulo lá de Santa Catarina, graças a Deus, tem caminhado, tem contado muitas experiências, não só essa, muitos sonhos, visões, experiências que ele tem tido na rua, e aqui, o que ele diz? Eu quero comentar para você, meu irmão, sobre o que ele usa aqui, a expressão, ele está ouvindo o culto, e durante o culto que ele está ouvindo, já na casa dele não foi o culto ao vivo, ele ouvindo novamente, ele diz que via uma armadura, e essa armadura, ele diz que é minha, e ela era muito forte, como que se nem pudesse entrar nessa armadura. Irmão, eu quero te falar sobre uma armadura forte, né? Você sabe que o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele descreve a armadura de Deus, mas meu irmão, deixa eu te dizer, além do que Paulo escreve, Paulo escreve conceito de salvação, conceito de fé, confiança, a espada que é o conhecimento da palavra, a verdade, mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa se preparar não só com o conhecimento, dizer, eu sei isso, eu sei aquilo, as coisas mesmo, tem que se processar na sua vida, dentro do seu psicológico, o que vai gerar em você um guerreiro realmente forte, não são os seus músculos, ou são, não é a sua habilidade física, ou é, Jesus não era um atleta, o apóstolo Paulo também não era, eu te digo mais, te garanto que Paulo, logo alguns anos depois da sua conversão, ele já era barrigudo, já não era mais um soldado romano saltando muralhas como ele era antes, e no entanto, até o final da sua vida, Saulo faz um estrago no reino do diabo, não com a força dele, mas com uma força espiritual, irmão, eu quero falar com você disso, a armadura na sua vida, ela vai ser forte, quando o seu psicológico funcionar de acordo com o projeto de Deus, é o psicológico, você tem que se preparar psicologicamente, e se eu tiver que morrer por Cristo, leva essa pergunta para o teu canto, e se prepara psicologicamente, e se um exército se acampar contra mim, meu Deus, o que eu faria? Leva esta pergunta para a intimidade do teu quarto, e se prepara lá, e sai de lá guerreiro, a armadura forte, meu irmão, ela tem que mover o teu psicológico, você tem que se preparar para as situações, supondo que elas virão, mesmo que elas não venham, e se alguém botar um revólver na minha cabeça, deixa eu ir para o meu canto, deixa eu resolver esse problema, você sai de lá sabendo o que vai fazer se um dia alguém botar um revólver na tua cabeça, esta é a armadura verdadeira, ela se processa aqui dentro, psicologicamente, eu separei isso aqui, porque na hora que eu estava separando isso, o Espírito Santo falou assim, essa armadura que você tem, ela é forte porque o teu psicológico é irredutível, eu não volto atrás, eu sou obstinado, nada me faz tremer, eu zombo de qualquer um, eu rio de qualquer um, eu já tenho a minha fé e a minha confiança, e não abro mão dela, eu já conquistei isso lá no meu quarto, o meu psicológico processou e hoje meu irmão, quem olha para mim, o que me vê por fora, jamais poderá imaginar o que eu sou por dentro, o que eu já determinei por dentro, se alguém vier contra mim, se um exército vier, se eu tiver que sofrer cadeias, se botarem uma arma na minha cabeça, isso tudo eu já decidi o que eu farei, por isso, a minha armadura, ela é forte, ela realmente é forte, não foram poucos os profetas que olharam para mim e disseram assim, quando eu ainda estava fazendo seminário, ia anos atrás, mais de dez anos atrás, 94, estou meio perdido, por aí, 94 eu concluí meu seminário, e as pessoas profetas chegavam e diziam assim, a sua armadura, ela é forte, e a sua armadura tem utensílios que quando eu vejo a armadura de outras pessoas, eu não vejo esses utensílios que a sua tem, você tem vinculado na sua armadura peças, ferramentas especiais, e o profeta ainda dizia assim, eu estou acostumado a ver a armadura de todo mundo, eu tenho esse talento, eu vejo a hora que eu quiser, basta eu olhar para alguém querendo ver a armadura desse alguém, e Deus me mostra, mas a sua é diferente, irmão, se prepare psicologicamente, então, sonhos, esse sonho é verdadeiro? esse sonho é verdadeiro, é a visão, né, que ele teve, uma visão, é verdadeiro? é, foi aquilo que Deus já tinha revelado há anos atrás, e enquanto eu lia, o Espírito Santo vinha trabalhando para que eu hoje estivesse transmitindo essa informação para você, sabe como é que você se prepara psicologicamente, meu irmão? Tudo que você pensar, você joga Deus na frente, vou namorar, peraí, jogo Deus na frente, vou me casar, não, peraí, vou jogar Deus na frente, vou para o trabalho, peraí, vamos ver Deus na frente, ou seja, Deus sempre em primeiro lugar, se ele dirigir aquele trabalho, é aquele, não, mas aquele trabalho eu vou ganhar cinco mil, mas se Deus quiser que você vá para um que ganhe quinhentos reais por mês, é aquele, mas isso é só para quem é forte, para quem está preparado psicologicamente, porque não é qualquer um que abre mão de um trabalho de cinco mil para ir para um de salário mínimo, porque Deus mandou, quem Deus mandou, teus parentes caem em cima de você, teus familiares caem em cima de você, você tem que estar preparado psicologicamente, nós somos corpo, alma e espírito, essa alma tem que estar forte, essa alma tem que estar muito forte, no teu espírito chega as mensagens de Deus, mas se a tua alma for fraca, não vai adiantar de nada, quem comanda o teu corpo não é o teu espírito, é a tua alma, guardou isso? Quem comanda o teu corpo não é o teu espírito, é a tua alma, que é uma prova, a Bíblia diz nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, opa, se eu estava morto, eu estava morto fisicamente? Não, eu estava morto espiritualmente, mas eu não continuava vivendo, comendo, bebendo, dormindo, jogando bola, mergulhando na praia, o que que estava morto? Meu espírito, que foi vivificado pela palavra de Deus, quem comandou o meu corpo, mesmo quando eu estava morto? A minha alma, e ela não perdeu o comando, quando você se prepara psicologicamente, você decide para onde vai, você decide as suas atitudes, você decide tudo, agora, se prepare psicologicamente, eu determinei na minha vida o seguinte, nunca, jamais, negarei que Jesus Cristo é Senhor, se eu tiver que morrer, eu morro, mas negar isso, eu não vou negar, isso fez um efeito dentro da minha memória, e hoje, pensar em negar a Cristo, é como contar uma grande piada, tá mesmo? Vamos ver aqui, nós temos um terceiro item, e aí você vai aprender mais algumas coisinhas, que nós andamos falando por aí a fora, teve o caso de uma irmã aqui no ministério, que sonhou que eu cortava o cabelo dela, ela chegava a pedir que eu cortasse o cabelo dela, e eu cortava o cabelo dela bem curto, assim como de homem, e ela dizia eu me sentia muito bem com isso, né, o que que acontece irmão, com essa simbologia do cabelo, eu quero te lembrar que simbologias, às vezes, elas podem ter duas interpretações, irmão, eu já vi gente quebrando a cara por isso, não, que eu tive um sonho, o sonho é isso, 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 e eu vou fazer mesmo, eu já aprendi que é isso, às vezes aqui no ministério, nós só temos a oportunidade de ensinar uma parte de alguma coisa, a outra parte continua guardada em segredo, porque aqui, nós só ministramos as coisas na hora que Deus nos abre as portas para ministrar, então, quando você diz, eu já sei, já sabe, tudo bem, mas te custa fazer uma oração? Te custa ser cristão e ir lá nos pés do teu Senhor, falar com Ele? Te custa isso? E, às vezes, Deus sabe que alguns arrogantes, alguns prepotentes vão pisar na bola e parece que Deus guarda algumas coisas em segredo e só revela depois que alguns caem. Isso já aconteceu nesse ministério. Isto já aconteceu aqui. Deus nos revelou algo nesse ministério há anos atrás e quando eu quis expor aquilo para a igreja, o Espírito Santo não deixou. De repente, uma turma saiu da igreja. quando aquela turma saiu da igreja, aí Deus veio e disse assim, agora traz esse ensinamento. O ensinamento foi trazido só para aqueles que foram classificados dentro do campo da humildade, que receberam aquele ensinamento e se fortaleceram no conhecimento de Cristo Jesus. O que representa o cabelo, irmão? Cabelo representa submissão. o que que era o voto do Nazireado? Nazireado? Nazireado. Por exemplo, Sansão. Sansão tinha esse voto do Nazireado. O que o anjo falou para a mãe de Sansão e para o seu pai? Olha, sobre a cabeça de Sansão não passará navalha. O cabelo cumprido de Sansão se tornou um símbolo de submissão a a Deus. Não era só Sansão que tinha esse símbolo. Existia dezenas de pessoas em Israel ou centenas que tinham o voto do Nazireado e tinham seu cabelo grande, não cortavam o cabelo. Então, cabelo representa submissão. Além de estar como um símbolo da a ação do Espírito Santo na vida de Sansão. Em outros relacionamentos, o cabelo pode trazer também a submissão. Você já viu que algumas mulheres da política às vezes se candidatam com cabelo grande quando ganham um carro, a primeira coisa que fazem é cortar o cabelo cortinho? Para dizer que não é submissa, para dizer que se parece com homem, é exatamente para isso. para dizer que toma atitude, que não fica abaixo de ninguém. Você pode ver, talvez você conheça alguma mulher na política que tenha cabelo comprido, talvez, mas vê se a grande massa não é tudo cabelo bem curtinho. É uma forma de dizer que não é submissa, é uma forma de dizer que não recebe ordem de ninguém. são formas, pura ilusão, irmão, a mulher nunca foi autoridade na sociedade que nós vivemos e ela nunca será. Se tem uma coisa que a mulher se ilude, é pensar que tem autoridade. Sempre que a mulher pensar que tem autoridade, ela está iludida, tem sempre um homem manipulando a situação, pode ter certeza, quer um grande exemplo? A presidenta do Brasil hoje, é a mulher mais manipulada que o mundo já por quê? Porque ela não é autoridade, você acha que homens governando tudo, no machismo que vivemos, que homens vão deixar a mulher governar? Mulher ter peso da palavra? Ela apenas assina o que homens estão planejando. São homens que criam leis e botam para ela assinar, ela é apenas um boneco, uma marionete. Acredite nisso. Deus não deu a autoridade que muitas mulheres pensam que tem, e se Deus não deu, irmão, não adianta querer meter pé, porque não vai ter. Mas, voltando aqui para a questão do cabelo, cabelo representa submissão, e esse caso aqui, desse sonho, envolvia uma irmã com seu esposo, ou seja, envolvia uma questão de casamento. Era esse o dilema da questão. O corte do cabelo significa que não deveria mais ser submissa àquela situação, àquela questão. Né? Ou seja, é o fim. Realmente, essa irmã não tem mais que ser submissa àquele marido. Pode até tentar, mas acredite, vai ser só empurrar pedreira com a barriga, vai ser só se desgastar, porque acabou e o sonho está mostrando isso. E por que eu cortava? Porque a gente conversa e a gente sempre tem que falar algumas coisas. Então, quando Deus me usa para conversar com alguém, o entendimento da pessoa finalmente acaba abrindo. Isso é uma regra também que nós temos visto aqui. Muitas pessoas chegam aqui, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas bem instruídas, mas não conseguem achar uma solução para muitas coisas. Quando chega aqui que nós começamos a conversar, aí a pessoa realmente não tinha pensado nisso. Por quê? Porque tudo é uma questão de ação de Deus, não basta nós sermos inteligentes ou sábios ou soberanos, é uma questão do mover, do agir de Deus. Então, o sonho aqui representava essa insubmissão ou melhor essa deixar de ser submissa aquela situação em que ela tanto vinha sendo submissa. Então, só para confirmar, você já aprendeu que o cabelo grande de sanção era uma submissão também a Deus, ao Deus vivo. E outra coisa, só para você não esquecer, nós temos uma pregação que fala a sugestão de sanção. É isso, se não me falha a memória. Aonde eu enfatizo que sanção, depois de ter o seu cabelo cortado, ele nunca perdeu a sua força. Ele nunca perdeu a sua força. Primeiro, em nenhum momento da escritura foi dito que se sanção falasse para alguém daquele voto, que ele sofreria alguma punição. Olhando para jovens em Israel de cabelo grande, todo mundo sabia que eles tinham voto de serviço a Deus. Então, sanção era a mesma coisa, todo mundo sabia. Outra coisa, foi sanção que cortou o seu próprio cabelo? Não, diz a Bíblia que ele estava dormindo, veio um homem, não foi Dalila, veio um homem, chamado por Dalila, foi lá e cortou as trânsulas de sanção. Cadê a culpa de sanção? Nesse contexto não tem culpa. Sanção simplesmente aceitou uma sugestão de que estava sem a força. Quando ele perdeu a fé, ele perdeu a força. Vamos ver aqui. temos mais um aqui para nós comentarmos e depois darmos uma paradinha. Aqui diz, sonho de um irmão aqui da igreja. Sonhei que estava indo para a igreja, ele e a família, né, e uma irmã. Todos com camiseta preta do ministério. Mas ele diz assim, mas eu tinha um manto amarelo sobre mim. Era amarelo com detalhes pequenos em vermelho e azul. Uma certa hora, minha mãe pede que eu ceda o manto para a irmã. Mas eu dizia que não. Ela então o tirava de mim e dava para essa irmã. Só que eu ficava muito contrariado com isso, chateado mesmo, pois eu não queria dar. A irmã pegava o manto, mas parece que ela não fazia caso, porque ela perdia o manto. Quando eu olhava, pastor, o manto estava em um cemitério. Eu olhava para minha mãe e dizia, olha lá, tá vendo? Eu ia pegar o manto, mas ele sumia no cemitério. Eu ficava furioso e continuava indo para a igreja. Aqui, irmão, tem muita lição nesse sonho, muita lição. Lições de coisas que nós temos falado no dia a dia. Um dos detalhes, veja bem, um irmão tem um ministério, que é esse manto, representa o ministério. Todos estavam caminhando para a igreja, mas Deus, no seu tempo, ele tem algo com um, passa o tempo, ele tem com um e com outro, e ele acrescenta cada um para o que é útil. É ele que reparte os talentos segundo a capacidade de cada um. Todos nós temos nosso chamado, todos nós temos nosso ministério, mas não seremos todos nós fazendo as mesmas coisas. Muita gente já disse assim, Deus, me dá os poderes de Moisés. Não, Deus quis usar Moisés naquele tempo daquela maneira. Deus caminha sombra por os enfermos igual Pedro. Foi o tempo de Pedro, foi o ministério dele. Entende? Senhor, me dá um arrebatamento igual o de João na ilha de Pátio. Irmão, há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo desse céu. Você não precisa querer nada igual de ninguém. Uma vez eu fui muito criticado. Um pastor e um irmão conversando comigo e eles não, eu já pedi a Deus o ministério tal. Ele acha que só porque ele pediu o ministério tal que ele ia receber. E o outro também, eu também já pedi o ministério tal. Aí viraram para mim e falaram, e você varão? Qual o ministério que você pediu a Deus? Eu falei, meu irmão, não consigo imaginar me pedindo o ministério a Deus. O que eu peço a Deus é o seguinte, Deus, eis-me aqui. O que o senhor quiser que eu faça, desde lavar um banheiro até qualquer coisa, eu quero é trabalhar para Deus. O que ele me pedir para fazer é isso que eu quero fazer. Não, varão, você está errado. Você tem que desejar um ministério. Mas desejar servir a Cristo não é um ministério. Só que é o seguinte, eles queriam um ministério de curar enfermo, expulsar demônio e profetizar. Por quê? Porque todo mundo vê e todo mundo exalta. o outro queria o ministério e criaram até nome, ministério de evangelista avivalista, ou seja, ele achava que por onde ele passava todas as pessoas iam pegar fogo. Eu falei, não, ministério para mim é tudo aquilo que Deus te pede para fazer. Lavar um banheiro se foi Deus que pediu é ministério. Varrer a igreja se foi Deus que pediu é ministério. Entende, meu irmão? Distribuir um folheto se foi Deus que pediu, é ministério. Tudo que você faz para Deus com a aprovação dele, ele tributa isso no teu ministério. Então, o que acontece com o ministério? Nós vemos aqui, o manto é de um irmão que representa um ministério, mas esse manto vai parar em outra pessoa, outra pessoa não faz o mínimo caso dele. Quando ele olha para o manto que representa o ministério, onde está o manto? No cemitério. Ou seja, irmão, aprenda logo essa lição. O que Deus disse que é para mim, não adianta você invejar, porque ele não vai servir para você. Você não vai achar uso para ele, ele vai se perder. O que Deus disser que é para você, não vai adiantar eu te invejar. Porque o que é seu, é seu, o que é meu, é meu. No reino de Deus não tem conflito, não tem confronto. Ele é quem reparte a cada um. Então, não adianta, se tem irmão aqui na frente que profetiza, não adianta você dizer, Deus, eu quero profetizar também. Não, procure saber o que Deus tem contigo. Se com um tem a profecia, com outra pregação, com outra oração, com outro louvor, procure saber, Deus, o que o Senhor tem comigo, para que não perca meu tempo. Às vezes, você fica com o objetivo, no ministério, o ministério daquele irmão é muito lindo, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer tudo que ele faz, e aí você fica perseguindo numa estrada, onde você está apenas perdendo tempo. Entra no teu canto e procura saber o que o teu Deus tem contigo. É assim que as coisas funcionam. no outro não se enquadra, vai se perder. Outra coisa que aqui dizia, olha, tem até as cores do manto, que isso representa operações de Deus, né? Agora, ele diz assim, olha, a minha mãe pedia que eu cedesse, eu não queria, mas a minha mãe pegava contra a vontade e fazia a coisa acontecer, ou seja, aquilo, irmão, que nós já falamos nesse ministério. Isso aqui não quer dizer que fosse algo acontecendo, eu interpreto esse sonho aqui como um aviso para a vida desse irmão, ou seja, irmão, pai e mãe, não deixa se meter na tua vida espiritual. Quando você diz que é um ser espiritual, teu pai, tua mãe, se chama Deus. Você não tem pai e mãe quando você diz que você é um ser espiritual discípulo de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus Cristo não tem pai e não tem mãe. Jesus falou, a minha família, quem são? Os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Então, eu interpreto que esse sonho foi um alerta para a vida desse irmão, para que realmente ele quebre qualquer vínculo com o pai e com a mãe, porque pode estar demonstrando aqui o quê? Que se você atentar, se você ainda se sujeitar à mãe, está arriscado você perder até o teu chamado ministerial. E depois ele reconhece, no sonho, na situação, mostra que ele poderia até reconhecer e voltar a buscar, mas quando ele olha, o negócio já está no cemitério e se perde. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, ministério é coisa irrecuperável. nunca mais você terá um ministério quando você perdê-lo, você terá outro, mas aquele não terá. Ministério é coisa que quando se perde, já era, irmão, pode buscar outro, porque aquele já era, pois, graças a Deus, que Deus tem outros, né? Nem tudo está perdido, quando você perde um ministério, não quer dizer que acabou a vida. Alguns bobos interpretam assim, perdi meu ministério, acabou a vida. Não, não acabou a vida. Não acabou a vida. Paulo perdeu o ministério dele, a vida não acabou. Você sabia que Paulo perdeu o ministério? Sabia, né? Jesus falou, vou te enviar para os gentios de longe. Ele falou, sai de Jerusalém. Não, não vou sair de Jerusalém. Então, ele perdeu o ministério, que ele nunca foi enviado por gentios de longe. Ele foi em prisão, não foi enviado por Cristo, foi transportado em prisão, totalmente diferente. Mas, a vida espiritual de Paulo acabou? Não, não acabou. Claro, ele não recebeu algo mais glorioso, grande, como ele tinha em mente, como Deus tinha em mente para ele. Mas, que ele recebeu ainda algo a realizar na obra, isso ele recebeu. Porém, aquela primeira proposta, ele perdeu. Então, aqui, olha, ele diz, eu não queria dar. Então, o alerta é esse, que mesmo, meu irmão, muitas vezes, quando a gente não quer fazer certas coisas, dependendo se a gente não souber cortar certos vínculos, a gente acaba influenciado. Você tem, meu irmão, que se despide de toda aparência do mal. A tua palavra tem que ser radical, sim, sim, não, não. Radical, muito radical. E ele diz, eu não queria dar, mas a mãe vem, pega e passa, e deu, pelo que eu entendo aqui, do que eu leio no sonho. Então, meu irmão, atente para essa grande realidade. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você tem que entender que a sua família são os que fazem a vontade do seu pai que está no céu. de Deus. Tchau. Tchau.